Oi galera do canal, perdi pra você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O que aconteceu com a pipa, mano? Olha aí meu chinelo. Nossa, mano. Olha aí meu pé. Aí, ó, tá chovendo, mano. Olha aí pra você ver. Ó, tá chovendo. Como essa pipa não rasgou antes? Demorou, mano, demorou. Para quem não viu o vídeo aí, mano... Nossa, mas olha aqui, só relar, mano. Olha aqui, só relar, ó. Para quem não viu o vídeo antes, vai aí no canal e sai o onde esse vídeo. Ó, mas o que você não vai fazer, não? Vai aí. Eu vou transformar ela em prova d'água, mano. Mas não tem como. Tem. Nossa, cara. Você vai ver. Acompanha esse vídeo que eu vou ensinar, eu vou ensinar, eu vou ensinar, ué. Você quer mandar um salve? Quero. Quero mandar um salve pro João Lucas. Quero mandar um salve pra Duda. Quero mandar um salve pro meu boteão. Que ele realizou meu sonho aí, galera. Pra quem não sabe o que era meu sonho. Meu sonho era ter um cavalo desde criança. Meu vô chegou no Natal e ele me deu um cavalo de Natal. Eu queria agradecer ao C. Pelo realizar meu sonho desde criança. Agradeço muito a todo mundo também que tá seguindo o canal desde o começo. E pra você que não é inscrito, que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha pra geral. Então, galera, ó. Hoje nós tá aqui, ó. Não sei que o Luquim tá arrumando, hein? Não sei. Eu vou fazer. Você quer filmar aqui já? Eu vou rasgar a pipa. Não, rasga aí. Tira a capa dela. Eu vou rasgar? Pode tirar o cabreiro, pode tirar a rabeola, pode tirar tudo, pode. Só não estoura a linha. Senão eu tenho que fazer a armação de novo, é. Pra quem não sabe fazer a armação da pipa, vai lá no meu canal, lá, Lucas05, que eu fiz várias pipas lá já, mano. Mas precisa de cola e tá molhado pra fazer a pipa. Coloca em mim, descansa, deixa o que eu faço. Tem certeza? Tô falando, né? Tá bom então, galera. Vai subir, não vai rasgar, mano. Já coloca aí no começo do vídeo. Quem confia no Luquim que vai dar certo aí, comenta. E quem acha... Não, não vale pular pro final do vídeo, tem que ver o vídeo. É, tem que ver o vídeo. Senão os caras vão voltar e vão comentar, ah, deu certo. Porque vai dar certo, mano. Ah, quem vai dar certo? Vai dar certo. Tá falando pra você? Dá certo o compre, tipo, ó. Tira a rabeola aí, CR7. A rabeola? Pode tirar tudo. Tudo? Só não tirar as linhas da armação, ó. Senão eu tenho que fazer de novo, é. Deixa, é só armação? Só armação. Beleza. Mas essa pipa é bem feita, mano. Ó, quem não sabe fazer, mano, eu fiz. Só que as minhas armações são mais bonitas que essa aí, cara. De verdade mesmo. Ah, mas vai falar que foi outra pessoa que é teu parente? Não, eu não sei. Essa pipa aí eu não sei. As minhas lá do meu canal eu gravei eu fazendo, ensinando, passo a passo aí, como cortar a vareta, como colocar a linha, como colocar a capa. Mano, ensinei tudo, mano. Lá no canal Lucas 05. Não assisti, porque fazer pipa eu não sei muita coisa não, mas... Aqui é raiz, mano. Faz pipa, peixinho, capucheta. Sabe o que é capucheta? Capucheta é fácil. Comenta aí, galera. O que você acha que é capucheta? Como que chama na tua terra, mano? Explica aí o que é capucheta. Não, sem relaxo mesmo. Tem um que chama de xerequinha. 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 Com a cidade fora aí, ó. Chama xerequinha. É capucheta. Pra quem não sabe o que é, pra falar o que é. Pode, ó. Capucheta é tipo... Com uma folha de caderno. É, uma folha de caderno. Você dobra assim, você faz a cabeça. É, se os outros comentarem aí, quer saber como faz, não é, faz um vídeo fazendo uma capucheta. É, não é, faz um vídeo. É mesmo, galera, ó. Dá pra fazer, ué. Não é, faz tudo que vocês pedigam. Mas comenta aí como que chama na tua terra, mano. Capucheta na nossa. O CR7 falou que chama outra coisa, que eu não vou nem falar o nome. Acabou o CR7. Terminou? Acabou, mais ou menos. Beleza, então, ó. Aí, beleza, ó. Vou começar, então. Vai começar? Galera, ó. Tá aí o Luquinho aqui. Mano, isso aqui é a prova d'água. Pra quem não sabe, isso é um saco plástico. Saco plástico? Chato de lixo? É. Mas... Ah, mas pra quem não sabe, daí dá pra fazer sem cola. Porque com cola não dá certo, né? Não, mas ensina a aula. Você vai ensinar? Ih, mas daí não dá certo, não. Pra mamusear se for menor de idade aí, pede ajuda do seu pai, do responsável. É, se você tiver menos de 10 anos, você pede pra quem tiver perto. Pode machucar, pode cortar, né? O dedo aí, ó. Eu tô fazendo rápido aqui, galera, pra aproveitar a chuva, que nós vamos fazer um vídeo testando essa pica, entendeu? Ah, mas não vai conseguir, não. Mano, você vai ver, ó. Isso aqui, ó. Ah, será que vai ficar da hora? Já era, mano, ó. Foi a conta. Vai dar certo? Vai dar certo. Só o vento que tá acompanhando, mas vai dar certo. Mano, é porque nós tá no campo, né, mano? Não. Eu acho que não vai dar certo. Ó, vou ensinar, ó. Vocês pegam, ó, a vareta aqui, ó. Cadê a linha, senhor? Pega a linha aqui, ó, e amarra, mano. Já era. Isso aqui é a coisa mais raiz que tem, mano. Antigamente, meu avô, meu pai, só tava com um saquinho de arroz. Saquinho de arroz? Todo mundo sabe o que é arroz, né? Ah, lógico, né? Não, ó, é o arroz vem naquele saquinho, né? Aí é só se catar o saquinho, abrir ele, fazer a armação. Eu não sei, mano. Será que dá certo? Dá certo. Aqui, ó, já deu certo. Ah, olha o meu pé, ó, que eu fui buscar ela, ó. Vai ver. Ah, é. Isso aí ainda, ó. Não parou, não. Ah, vai dar certo mesmo? Tenho certeza? Falando que você que vai, você é certo. Ah, eu não boto muita fé, não. Não, tô falando. Ó, ó, já tomou o formato, hein? Vixe, mano. Ó, fiquei sabendo com as... Tem umas pipas de saquinho aqui, ó. Mano, aqui, ó, já tá tomando o formato já. Tá fazendo o formato? Ó, aqui, ó. Não parece uma pipa. Ah, não, parece, parece, né? Eu quero ver se vai dar certo, né? Vai subir aqui, vai subir mais aqui. Tá subindo. É, aquela pipa, ela tava boa. Ó, mano, é a mesma pipa, só mudou aqui. Vai pegar mais venda agora. Ah, mas vai ficar... Vai sair mais rabiola. Vai sair mais rabiola? Ó, é, precisava, mas... Tô sem recurso aqui. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Tá ficando da hora mesmo. Já estamos chegando nos últimos passos, mano. Aqui, ó. O quê? Rapidinho, aqui. Rapidinho. Você viu o vídeo, né? Pouco. Cinco minutos, mano. Isso aqui eu fazia pra tirar a relo, mano. Quando eu tava com pressa, alguém ficou no alto, queria cortar todas. Eu fazia tudo assim, cortava todas só. Todas? Todas. Ah, mas... Não, eu só... Eu fazia pipa bonita, eu tomava a relo. Aí quando eu fazia pipa bagaceira, assim, ó. Porque isso aqui, de verdade, isso aqui é um lixão, né? Pra falar a verdade. Não, é um lixão dele. Mas fica da hora. É, mais ou menos. Isso aqui é uma pipa pra uma d'água, galera. Não é pra ficar bonita. Ô. Se você quer uma pipa bonita, vai lá no meu canal do Luquins Bar. Luquim. Então, antes de criticar e antes de falar que eu tô no lixo, vai lá no meu canal Luquins 05 e vê as pipas que eu faço. Aqui na nossa cidade também tem vários recursos também, Luquim. Campeonato de pipa. Eu mesmo, Luquim, eu tenho... Eu tenho... Se eu não me engano, quatro ou cinco troféus lá em casa, Luquim. De pipa. Troféu. É tudo em... Ó. É dois em segundo, e um em primeiro. Nunca me deixou participar de pescoço. Não, ó. Não, mentira, galera. É verdade. Foi um em terceiro, quer dizer, desculpa aí. Eu errei aí, ó. Foi um em terceiro e três em segundo. Aí foi o seguinte, eu ganhei, ó. Nem um em primeiro. Hã? Nem um em primeiro. A primeira vez que eu fui, eu ganhei de rabiola mais grande. A rabiola mais grande foi nesse campo que foi medido. A minha deu daqui até lá no final e voltou maior até o meio. Aí a segunda vez que eu fui, eu ganhei novamente de maior rabiola. Só que foi em segunda. É. Aquela vez foi em terceira, a primeira. Aí na segunda, eu ganhei em segunda. E nessa última vez que teve, eu fui participar de pipa mais... De pipa ecológica e rabiola mais grande. Eu ganhei de rabiola mais grande segundo lugar novamente e de pipa ecológica segundo lugar também. Galera, pra quem não sabe o que é pipa ecológica, aqui tá um exemplo muito da hora aí de pipa ecológica. Pipa ecológica é tipo saco de lixo, saco de arroz, é isso daí, galera. Ó, a minha, sabe o que eu fiz, Luquim? O quê? Ó, eu fiz uma pipa mais menor que essa um pouco, mais quadrada, sabe? E fiz uma cruz no meio assim, de sacolinha. Saco preto e uma cruz assim, ó, de branca, sacolinha branca e coisa. Aí, pra mim colar essa fita branca, essa fita não, a sacolinha branca, eu tive que pegar durex e for colando, entendeu? E ela subiu, mano, ficou muito da hora. Eu fiz a biola preta e branca e a pipa preta e branca, ficou muito da hora no alto. Aí eu ganhei segundo. Eu só não ganhei primeiro porque tinha um cara com um dragão lá de sacolinha, mano, e ela é top, hein? Ó, o Luquim eu tô fazendo a pipa. Mano, acabou, mano, só erguei. Tem certeza? Só no seu cabra esse aqui já era. Tem certeza? Tem certeza. Vai subir? Vai, lógico, que não vai rasgar, hein? Não vai rasgar? Não vai rasgar. Ah, mas... Ah, mas parece que tá parando de chover, oi? Tá na água, hein? Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, não, tá chovendo bastante ainda, Luquim. Fazendo chuva esteira, hein? Mano, essa pipa aqui eu tô fazendo correndo, vocês tavam vendo no vídeo, mano. Tá? Tá ficando da hora. Não, pra nós pegar a chuva, mano, porque se parar a chuva aí já não vai adiantar nada. É. Eu vou fazer até o cabreiro esse aqui, já, mano. Quando as obras eu vou fazer? Uma só. Uma só? Agora é só para teste. Aí, se vocês quiserem que eu ensino a fazer, aí comenta aí como é que vai fazer um vídeo mais planejado, porque, mano, esse aqui foi em cima da hora aqui, mano. Ficou aí. Mas ficou da hora, Luquim. Fala que não ficou... Não, mas de aberto fica feio. De longe parece que tá aberto. Pode ir longe pra vocês verem como ficou, ó. De longe parece que tá aberto. Tá bom. Ó, ficou da hora, ó, rabiola aí, ó. Vai precisar de mais rabiola. O que eu não posso fazer? Nossa, né? Ah, mas é jeito que a chuva tá. Não vai parar, não, hein? Tá aqui, para. Ah, galera, ó. Ficou pronto aí? Não vai ter acesso aqui. Não, pode erguer já, mano. Ó, a chuva deu uma parada, mas nós vai... Nós vai ver se sobe, mano. Se não chover, parece que vai chover, mas nós temos que ir embora. Tá aqui no campo ou aqui mesmo? Ó, você consegue erguer aqui? Ó, se... Se não chover, mano... Se não chover, nós vai... Eu guiai ela um dia de chuva pra testar, mano. Pra ver se a pipa é a prova d'água mesmo. O cabreiro tá no meio, CR7. Eu pus no meio pra não rodear, mano. Você vai ter que ir lá no campo. Tá no meio aqui? Você vai ter que ir no campo. Será que vai subir, CR7? Tá no meio. Você não vai conseguir, CR7. Ó, CR7, eu tô tentando erguer a pipa aí. Tá tentando erguer a pipa, ó. Acho que ela vai subir, mano. Eu acho que ela vai subir sim. Ó, a chuva tá conseguindo. Ó, o vento, ó. Ó, levantou, mano. Levantou, mano. Ixi, dá pra tirar relater, mano. Ó lá, ó. Ih, mano, é a prova d'água, mano. É a prova d'água. Mano, essa pipa aí é muito top, mano. Dá pra você soltar ela debaixo de chuva. Mas você tem que ficar num lugar que não molhe, né, mano? Mano, tá um temporal de chuva aqui, mas... Eu não sei não, mano. Eu acho que não vai dar tempo da gente testar, mano. Aí, subiu, CR7. Na minha opinião, eu tô provando. Levanta ela agora. Peraí, que eu vou sair pra fora. Aí, já era, CR7. Subiu, ó. Dá pra tirar relater com ela ou não? Pouco, tá, hein? Dá pra caramba. Aí, ó. Já era, mano. Subiu, mano. Aí, dá pra ser retom. Ó, é lógico aí. É normal, velho. Ó, o cabreiro tá no meio. Tem que fazer uma rabiola maior. Por isso. Aí, ó. Vixe, já era, mano. Ficou lisa, mano. Aprovadíssima, galera, ó. Eu também acho que tá aprovado. Na minha opinião, tá aprovado. Então, galera, ó. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já se inscreva. Deixa o like. Então, galera, ó. Se você quiser mais vídeo de pipa aí, comenta. A gente vai no temporal. É, o dia que estiver chovendo. É. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.